E o Zonitas vazou o trailer da Vex e eu tô aqui pra assistir eles junto com vocês. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido vocês a se inscrever no canal do Laboratório, eu tô no hype pra essa campeã, hein? Caraca, mano, eu quero muito essa personagem. Vamos iluminar essa filha. Não, me deixa em paz, eu tô dormindo. Ah, eu me represento demais, mano, eu adoro esse campeão. Caraca, explodiu o Zonitas, meu irmão, um hit. Assim tá melhor. Olha pra aquela árvore. Que ridículo. Eu não tenho isso. Cuidado, irmão, só! Cadê o clube? Só passa a ré, Fjordão. Não me dirija pra lá. Ah, e sombra? Me carrega. Ah, pessoas. Mano, tá muito legal essa campeã. Morre aí, padrãozinho. Ah, o bico. É ok. Tipo, meio que tanto faz. Acho. Você tá triste e morto. Vamos marcar um rolê depois. Cara, eu odeio andar. Faz aquilo lá, sombra. Caraca, mano. Olha a sensibilidade. Willow. Não. Legal. Sabe de uma coisa, sombra? Às vezes, eu quase não te odeio. Mano, muito legal, cara. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês... Aliás, deve ter alguma coisa depois. Vamos dar uma assistida pra ver depois o que tem pra ter hoje do League of Legends. A Cordecai zerutou ela. Aí, fantasma. A gente se vê depois. Show. Que isso, mano? Bom, uma coisa que eu notei, que eu quero comentar com vocês, é os efeitos gráficos que a Riot tá botando no jogo, né? Tipo, a Riot tá colocando aqui esse negócio de 2D, né? Um personagem 2D que interage com o personagem 3D. Então, é um personagem que é 2D e ele interage com o universo do LoL. Isso é muito interessante, porque é um efeito gráfico que... Esse é o efeito gráfico que eles estão botando na VEX e que eles pretendem colocar em outros campeões ou skins. É um efeito gráfico que você vê muito nos jogos da Nintendo. Não sei se você já jogou Mario Galaxy ou até mesmo o último Mario, Mario Odyssey. Mas tem vários momentos do Mario onde você entra na parede e você vira um personagem 2D e interage com aqueles universos em 3D, sabe? Então, agora, a Riot vai poder fazer isso dentro do League of Legends. Imagina as possibilidades de skins ou de habilidades que você vai poder ter. Por exemplo, vai poder ter um campeão que ele entra na parede, sabe? Não que nem o Caim, mas que ele fica ali ao redor da parede, sabe? Ele anda em torno das paredes. Pode ser que aconteça esse tipo de coisa, sabe? Pensa na Thalia. Thalia poderia ter uma habilidade assim. Isso é interessante. É muito interessante, na verdade. E esse é basicamente o novo efeito gráfico que o LoL colocou. Achei legal pra caramba, né? É pesado, né? Porque você tem dois modelos. Você tem o modelo da VEX e o modelo da Sombra, né? Tipo, a gente pensa, né, muitas vezes que a Sombra do jogo é como se fosse uma Sombra mesmo. Na verdade, não. A Sombra é um modelo do personagem que é refletido no chão. Então, agora você tem um modelo completamente independente, com animações, coisas do tipo. Então, difícil essa personagem aí fazer ela. Parabéns pra Riot. Ficou muito linda. Eu gostei da VEX. Muita gente tava reclamando dos gráficos dela, mas eu achei que ela ficou bonita. Achei que ela ficou muito bonita mesmo. E vamos dar uma olhada nas habilidades dela. O que a gente pode saber? Bom, primeiramente ela tem uma habilidade que ela joga na Lux ali, na Zoe, na Lux não, né? Eu acho que essa aqui é o Q dela. Eu acho que essa habilidade que ela atira na Zoe, ó, tá vendo? Ela chega e fala, não, que tal não? Aí ela joga um Q nela. E essa habilidade é tipo, ela atira a Sombra, né? Então, ela joga um skill shot parecido com o Ultimate do Ezreal. E esse skill shot, ele provavelmente causa efeitos aqui no canto. E se acertar o centro, vai causar um efeito diferente. Porque quando termina de acertar a Zoe no centro, ó, vai lá pra trás. Então, é uma habilidade que vai ter várias coisas nela, né? Então, eu não sei como que vai funcionar isso aí, não. Mas, de qualquer maneira, falando sobre as outras habilidades dela, ela vai utilizar uma habilidade agora, ó. Presta atenção. O Fizz, ele vai estar marcado. Eu não sei qual é o contexto dessa marca. Talvez seja um contexto de passiva da Queen, sabe? A Queen, ela marca... Aliás, o Valor marca os personagens pra Queen causar dano. Pode ser que a Sombra marque os adversários também pra Sombra causar dano. Pra Sombra ou a Vex causar dano, né? Porque, pelo que eu vi, ó, esse ataque básico que ela dá no Fizz, ó, é a Sombra que bate. E parece que tem um alcance um pouco maior. Então, de tempos em tempos, ela vai ter um alcance maior pra bater nos adversários. E talvez a Sombra marque isso aleatoriamente ou tenha algum contexto. Mas, de qualquer maneira, aí o Fizz vai bater na Vex e ela ativa um escudo, né? Tipo, a gente comentou sobre esse escudo, né? Eu falei sobre ele no vídeo que eu fiz essa semana, né? Onde eu falava que a Vex vai se lançar na semana que vem. Falava das habilidades dela. Ela tem esse escudo que protege ela, mas esse escudo parece que quando alguém toca nela, ele explode, né? Porque quando tocaram nela aqui, o Fizz tocou na Vex, ela explodiu, causou dano e deu Fear em área. Então, não sei se o Fear vai ser só em um personagem ou vai ser em área, mas, de qualquer maneira, você vê que aplica também a passiva e a Sombra bate. Aí, depois ela termina a teamfight jogando o quê? Então, pelo que eu tô vendo, a personagem vai ter a habilidade passiva, né? Totalmente passiva, porque... Ou não, né? Porque eu não vi a terceira habilidade dela. Vamos ver se tem... Ah, agora tem aqui. Essa provavelmente deve ser a terceira habilidade. Deve carregar algum lugar do mapa que vai crescendo e dá... Ah, isso é legal, hein? Então, ela tem o escudo passivo, que se você bater no escudo, você explode e toma Fear. Ou você tem essa habilidade, que eu não sei se vai ser alguma ativa, alguma coisa assim, mas, de qualquer maneira, você cria um ponto no mapa que vai crescendo, uma sombra, né? Uma névoa. E aí, a névoa estoura depois de um tempo, causando Fear e dando a passiva também. Você vê que ela deu Fear em área. Então, ela talvez tenha dois Fears em área. Isso é muito interessante. Aí, ela vai, bate na Lux, explode. Talvez tenha uma reativação naquele escudo que faça você explodir e você ganha algum poder. Porque, depois que o escudo explode, presta atenção que a Vex, ela fica com alguma coisa ao redor dela. Então, provavelmente, ela ganha algum tipo de resistência. E, depois disso, ela vai batendo ali no Yasuo e joga o Q. E, puft, matou o Yasuo, né? Importante, né? A gente vê que parece... Eu não sei se é porque a qualidade está ruim, mas parece que ela fica invisível quando ela usa o Q. Mas eu acho que é a qualidade que está ruim mesmo. Está muito bonita essa sombra, mano. Parabéns aí para a Riot. Fez um trabalho lindo, mano. Ficou incrível esse trabalho da sombra. Bom, a Mumu, né? Agora tem um amiguinho para a Mumu. Isso é legal também, mano. Agora a gente tem aí uma personagem que faz parzinho com a Mumu. Eu gostei de ver. Eu achei interessante. Aí, a Vex está lá esperando para entrar no barão, né? Dragão. Aí, ela usa o Ultimate dela. Uma coisa que eu pensei que a Vex fosse ter é o seguinte. A Riot disse que ela ia ser boa contra personagens que têm alta mobilidade. E uma das coisas que eles tinham preparado para o Ione do ano passado era que o Ione teria uma habilidade que ele poderia seguir alguém que deu um dash. Então, eu pensei que ela pudesse ter isso. Por exemplo, você usa o Flash e a Vex desbloqueia a habilidade de correr em cima do adversário. Você usa um dash ou pular diretamente em cima dele. E aí, ela sempre vai poder pular em cima do adversário, saca? Essa habilidade era para ter vindo com o Ione. Só que eles não conseguiram arrumar o balanceamento dela porque essa habilidade fazia com que o jogo ficasse muito retraído. E, ao mesmo tempo, eles tinham que ruxar o Ione porque eles tinham que fazer aquela animação. A animação lá do Ione e do Yas foi a maior parte do desenvolvimento do campeão. E eles tinham que entregar as habilidades do campeão para estar referente ao que a gente ia ver no vídeo. Então, por isso, eles acabaram ruxando o personagem. Então, o Ione ficou pronto muito rápido, mas eles tiveram que deixar ele de molho por muito tempo por causa disso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eles pudessem ou tivessem interesse de trazer essa habilidade de alguma forma. Mas eu senti que isso é o ultimate dela, sabe? E é até interessante você pensar que a alta mobilidade que a Vex tem é justamente o que countera os personagens que têm alta mobilidade. Então, ela tem essa habilidade que é o skillshot. Ela joga esse skillshot no time. Não teria como o time usar um dash para pegar e ativar o ultimate dela. Então, ela tem um alcance bem grande e aí ela pode ir em direção ao personagem e ela já chega estourando o time. Aí, reseta o tempo de recarga, usa no Nunu, vai para cima do Nunu e também usa aquela habilidade de circular o chão, explode. E aí, depois usa em cima da Tristana e vai para cima da Tristana e causa dano nela também. Então, a Vex, ela basicamente tem essa habilidade que vai resetando conforme morre. Não sei se é instantânea, né? Tipo, você matou, resetou ou se você tem um tempo, né? Então, você bate no adversário e aí, depois de um tempo, você pode pular em cima. Isso lembra muito a Akali Antiga. Que eu não sei se vocês vão lembrar da Akali Antiga, mas a Akali Antiga tinha uma habilidade que ela dava um chute no adversário. E aí, ela tinha três chutes. Se ela perdesse os três chutes, ela esperava recarregar. Não tinha um tempo para recarregar. Só que, se ela matasse o adversário, ela ganhava um chute a mais. Então, na Teamfight, ela podia ficar sempre chutando os adversários. Ela tinha um dano bem grande, né? Que era um dano ridiculamente alto. E aí, você podia ficar chutando. Só que a diferença, né, é que o da Vex tem mais alcance que o da Akali e é um skillshot. O da Akali era target. Então, você só selecionava um adversário e aí, você já ia dar um chute no adversário. Pelo menos, era assim que era o ultimate antigo da Akali, né? E aí, você podia ficar chutando os adversários. Então, pelo que eu entendi, é isso, né? O Q dela é aquela habilidade que ela joga um skillshot que bate, explode e vai para frente. O W dela seria aquela habilidade que dá o escudo para ela e também explode em área, dando um fio em área. O E dela cria uma área no mapa que faz um círculo. E depois de um tempo, esse círculo explode, causando o fio em área também. E o ultimate é essa habilidade, que é um desfórdio de precisão. Que acertou o adversário, ela pode ir para cima. Então, esse é o kit oficial da campeã. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.